Uma delas é que Rio Preto voltou a gerar mais postos formais de trabalho do que demissões. Não é, sim, uma boa notícia? E o principal responsável por esse desempenho foi o setor de serviços, gente. Depois de quase um ano e meio desempregada, Simone finalmente voltou a trabalhar com a carteira assinada. Auxiliar de cozinha perdeu o antigo emprego no início da pandemia e teve que recorrer aos bicos para conseguir manter a casa e também os dois filhos. Quando ela viu o anúncio na internet, não perdeu tempo e logo enviou o currículo. A recolocação profissional trouxe de volta a segurança que ela tanto esperava. Apareceu aqui, né, eu fui contratada, ficou bem melhor, né, a gente fica mais segura, né, bem melhor. E ela não foi a única contratada do restaurante. O estabelecimento abriu as portas da semana passada com cinco funcionários. Foi preciso contratar mais dois colaboradores para dar conta do movimento. A ampliação das regras de funcionamento, possibilitada pela redução dos casos da Covid-19, tem ajudado o setor. Minha equipe ainda não está fechada, de momento eu estou precisando contratar mais três, né, e creio que de agora para frente vai engrenar. E o restaurante aqui da Luzinete reflete bem a realidade que nós vivemos nesse momento. Essa área estava fechada, era um restaurante antigamente, e acabou baixando as portas no início da pandemia, como aconteceu com muitos estabelecimentos. A Luzinete sempre frequentou aqui o shopping, sempre passava por aqui, ela já trabalhava na área, inclusive, e aí teve o start, né, o aumento das vacinações, as restrições diminuíram consideravelmente, as pessoas voltaram para as ruas, aí deu a ideia, vou abrir aqui um restaurante. Bem isso. A gente passava por aqui, namorava o local, né, e sempre trabalhamos no ramo de refeição, e quando a gente teve a oportunidade, com essa flexibilização maior, as pessoas tendo um pouco mais de confiança, vamos abrir, é a hora. E esse ânimo do consumidor, que tem contagiado também os comerciantes, e provocado novas aberturas e automaticamente gerando postos de trabalho. Inclusive, ela destacou algo muito importante aqui, quando ela fez o anúncio na internet da abertura de vagas, surpreendeu bastante, né? Surpreendeu. A quantidade de pessoas procurando, a quantidade de currículos num dia, surpreendeu bastante. Coloquei o anúncio na internet de manhã, fui ver à noite, tinha aproximadamente 200 currículos. O balanço de empregos com carteira assinada voltou a fechar no Azul, em julho, em Rio Preto, segundo dados do Caged, que leva em consideração a diferença de admissões e dispensas. No período, foram 5.430 contratações e 4.709 demissões, um superávit de 721 novos postos de trabalho. E o setor de serviços tem sido o principal responsável por essa recuperação, tendo absorvido 47% de toda essa mão de obra. O saldo vinha fechando no negativo, desde que as regras mais rígidas de funcionamento foram impostas pelo governo do estado. Houve um avanço da vacinação, houve uma flexibilização no comércio, e essas pessoas voltaram a trabalhar e voltaram a consumir. Tivemos também o auxílio emergencial, que ajudou bastante, que ele foi direcionado quase tudo para o consumo, as pessoas passaram a comprar. E tínhamos também uma demanda reprimida, ou seja, mesmo aquelas pessoas que poderiam comprar, não estavam comprando em função da situação. E estamos também numa região que exporta muito, vários produtos, que gera renda, que de uma forma ou de outra, essas medidas todas aumentam o consumo, aumentando o consumo, de imediato gera emprego. Mas apesar do bom momento, o economista explica que é difícil saber se essa é uma tendência. O país ainda enfrenta muitas incertezas. Os juros estão subindo novamente, a inflação disparou, nós estamos com a inflação de 9% acumulada em 12 meses, as famílias estão se endividando cada vez mais, o aumento de salário dos profissionais que estão no mercado não está acompanhando a inflação, e a instabilidade política também acaba cheirando esse desconforto. Porque o sistema econômico vive de expectativa. Então essas incertezas não trazem boas notícias para o segundo semestre. Mas no que depender do ânimo dos empresários, a intenção é recuperar tudo o que foi perdido no período mais intenso de pandemia. É o que a gente quer, contratar cada vez mais e oferecer cada vez mais uma comida de qualidade para as pessoas. E é o que a gente quer também, mais contratações, mais contratações e mais contratações. Se você aí não teve o seu currículo ainda selecionado, não foi chamado, não peca fé, não peca esperança, continue procurando e enquanto isso vai se aprimorando, vai se especializando, vai estudando. Nenhuma informação é perdida, nenhum aprendizado é em vão, tá bom? Logo, logo chega a tua vez e vamos deixar tudo isso aí para trás.